E aí galera, mais um dia aqui, Marcolino na área A gente começando aqui então, no dia de hoje, galera, a gente vai fazer as duas longarinas aqui Esse lado tava bom, mas como o antigo dono pegava com a lifta, arrancou esse pedaço aqui E esse lado aqui tá bem podre, a gente vai arrancar ela então e vamos fazer nova, beleza? E aí Marcolino, será que vai dar boa? Vai ficar um pouco mais reforçado do que a original, né? Porque a chapa que a gente vai pôr é um pouco mais grossa, né? A chapa é mais forte do que a do carro Do que a do outro lado A gente vai fazendo assim então, galera, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazendo um pouco mais reforçado Porque quando esse carro foi criado, né? Ele não foi criado pra ser carro de drift, né? Então como ele já não tá tão bonito, já que a gente vai fazer o pouco que a gente vai fazer A gente reforça um pouco mais, né? Pra não ter perigo nas curvas, né? A partir do John ficou melhor pra Dori porque os chassis eram reforçados Mais reforçados, né? Os sputters eram melhor feitos Porque o chassis desse aqui, 280S3, é um pouquinho diferente, né? Um pouco mais fraco, né? Mas o pessoal fala que aí se você sputteir tudo, reforça Vai ficar bom, né? Então beleza, bora que bora, galera Partiu, hein? Vamos fazer render o dia de hoje, hein? Tchau, tchau! 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 Aí, ó As laterais aqui da longarina feita, né Muito mais grossas do que o original de fábrica Acabamos de fazer o molde, ó Com esse papelão aqui, ó A parte de baixo, o Marconinho acabou de passar uma aula pra nós De molde, ó Só fazer com essa placa aqui E essa parte aqui é a mais importante Que segura o peso todo do motor, né, Marcão? É, o motor é tudo aqui, né Tudo aqui na longarina da frente Que nessa curva que é a força Então fazer bem reforçada Esse lado aqui, ó, tá bom, né Tá originalzinho, mas a gente vai colocar um reforcinho aqui também Mas esse lado aqui tá zero Aí, galera Dando continuidade, ó O Marconinho já soldou as outras longarina, então Como programado, né A frente e a curva ali também, ó Que é a parte mais importante Segura a frente, né Agora ele tá criando, ó Uma barrinha da frente Onde que vai preso aquele pé de pato ali, ó Lá na frentona ali, ó Tá vendo, ó A gente só pode arrancar aquela Depois que essa aqui estiver pronta Pra não mudar a medida do carro Igual que a gente fez naquela outra longarina, né A gente arrancou a longarina Prendeu ali o pé de pato de volta Aí soldou depois que já tava preso É a mesma coisa A peça que ele tá fabricando, galera É essa aqui, ó Que tá podre, tá vendo E ela é muito importante Que ela dá firmeza nos dois lados da longarina, né Como a gente já fez a longarina inteira A gente vai só agora juntar uma na outra Aí pra não perder aqui a distância O alinhamento Vai fazer o quê? A gente vai manter esse pé de pato aqui Tá vendo essa peça aqui, ó Ela vai dois parafusos, né Então a gente vai colocar aquela peça Que ele tá fabricando Aqui num lugar E não vai soldar nenhum lado E nenhum outro Aí vai parafusar ela aqui Depois que estiver retinho A gente pega e solda ali, ó Aí, ó Na mão do Marco olhando O brabo Olha a cara dele ali, ó Eita Sempre sonhei fazer isso um dia Sempre sonhou Aí, ó Sonho realizado, mano Da hora vai ser Quando a gente pintar Essa parte de baixo aqui toda, né Fazer o acabamento Passar uma massinha de acabamento Né, Marcão? A massinha que vai esconder O segredo é o quê? É tirar o fogo Já tiramos O segundo passo é o quê? Colocar ferro novo Colocamos o novo E mais grosso do que o original Aí agora a gente tá indo Para os outros detalhes, já Aí, ó Dois parafusinhos aqui, né A Marconina acabou de fazer Os dois furos Aí eu pedi para a Tami comprar Ela já comprou os parafusos novos, ó A gente vai primeiro fixar aqui, né Para ficar nivelado Aí soldar depois Aí é sem erro, né, Marcão? Sem erro Não sabe, né Contando que é nóis Tudo pode acontecer Aí, galera Barra da frente já no lugar, ó Já tá presa, né Com os parafusos O Marcolino tá fazendo ali Uma adaptação Aí agora já tá no jeito De poder soldar, né Porque, ó Tá vendo? A gente tá deixando certinho Na linha Para não ter risco De depois não bater, né Então, tudo certinho agora Só meter a solda Aí, galera Deu uma adiantada Muito acima do que eu tava esperando Tá ligado? Então, ó Voltando Dando uma resumida Essa longarina Ela tava com um furo de ferrugem Na lateral aqui, ó E em cima Perto dessa torre aqui Tá vendo? Aí tinha um furinho Bem aqui também Nessa torre de ferrugem A gente fez o quê? Arrancamos a longarina, né Que tava aqui toda, né Assim, por mais que ela tinha Só um furo Mas por dentro Ela tava tudo corroendo já, né Então, arrancamos ela inteira E a parte aqui também Só tinha um furo aqui, ó Entre a longarina E entre a torre, né A gente já cortou O pedaço inteiro da torre E essa parte aqui também Aí colocamos o primeiro, né A longarina nova Aí depois a gente veio Pelo lado de fora E colocamos uma chapa, né Pra fazer a junção, ó Torre e longarina, né Aí o que vai permanecer Vai ser só a longarina nova aqui Essa parte aqui A gente vai cortar tudo, né Não vai usar Tá meio feio aqui ainda A gente não vai usar essa parte Nem essa, né Eu até comecei a cortar Esse lado aqui já Não sei se dá pra vocês verem Ó, cortei aqui, né Eu já ia seguir cortando aqui Cortando aqui E essa parte aqui também Tudo lixo Essa parte enferrujada aí Já não precisa Ainda mais enferrujada Aí depois a gente vai fazer o quê? A gente vai vir com o cano Ali da torre ali A gente vai vir com o cano, né Vamos dobrar ele E vamos fixar ele aqui Nessa longarina Pra ficar bem reforçado Além de a gente ter trocado Todos os ferros, né Que tava podre Mas a gente vai fazer Um reforço maior aí Porque a gente pretende Deixar esse carro aqui Bem reforçado Essa parte aqui da frente Também igual vocês viram, né O Marcolino fabricou ela, né Já tá num lugar Já, já tá apertado, ó Ficou topzera Então o principal do carro, galera É o quê? É as duas longarina, né Que pega o carro inteiro E as quatro torres, né As quatro torres Não pode ter podre Porque senão É onde que pega mais O peso do carro Então resumindo A gente concluiu A melhor parte do carro aí Já tá zero 10% concluído Falta só o resto Olha, ó A parte de baixo Ficou como, ó Já tá completa, né As chapas Tudo, né As longarina Aí tá tudo com ponto Não tá ainda completo, né Ainda vai preencher tudo de solda Tem que fazer o acabamento, né Mas já tá com os pontos fixos Eu acredito que desse jeito aqui Já ia tá bom, né Mas a gente vai preencher tudo A gente tava focando no quê? Em completar ela, né Depois a gente vai vir preenchendo tudo de solda Fazendo o acabamento E vamos pintar por baixo Passei um sprayzinho só Porque vai demorar pra gente mexer Essas partes que cortou Que teve solda Já ia enferrujar tudo, né Até que ficou bonito aqui por baixo, hein, galera Deu uma animada Hoje, no início do dia Pra agora, ó Mudou demais, ó É, uma longarina Essa aqui tava inteira, né Essa aqui foi fabricada, ó Da onde ele Tá a piseira Essa parte da frente aqui, ó Ficou tão firme Que agora pra levantar o carro É só colocar o macaco aqui, ó Já levanta o carro todo Não vai precisar nem fazer baixo bar, né Agradecendo você que ficou até o final Dá um like, compartilha aí Comenta no canal Tá ligado? Tem mais dois vídeos pra você assistir Meu irmão Se ficou, se gostou Compartilha aí Você que curte Tchau, Tomic, Japão JADM, mano E até o... Tchau, tchau, tchau